Se for o Valentim, hein? Se for o Valentim, eu tenho medo, hein? Se for o Valentim, vai ter muita gente oferecendo a mulher pra ele ir embora rapidinho. Nossa. É, oi. Eu não, eu não. Ah, eu também não. Também não, mas... É ou não é? Rapaz... Cara, dos números... Rapaz, o problema é que tá na mão do Edmin, né, cara? É? Já trouxe uma vez, hein? Porque assim, não sei. Minha opinião, nome bom no mercado. Guilherme, fala assim, Guilherme, você vai trazer o técnico para a manutenção do Goiás na Série A. Primeiro nome. Bom, barato e sata-bata que tem. Jair Ventura. Vai montar uma retranquinha ali, pegar o timezinho dele. Isso. Isso. E vamos pro jogo. Fez isso com o Juventude, fez isso com o Sport. Ah, mas a Chapecoense, cara. A Chapecoense ali é uma crise política. Eu não dou isso, eu admiro. Ó, tá. Ó o de aberto aí, ó. Você soltou o... Vamos embora, gente. Não escuta, não. Cara, tá bom, hein, cara? Agora, aí... Aí, por exemplo. Aí, Guilherme, você pode soltar as pães. Pode dar o orçamento. Aumenta. Aumenta. Carilho. É o Jair Ventura de Grif. Campeão brasileiro. Tem mais... Tem uma filosofia boa de futebol ali, ofensivo. Né? Sabe aproveitar, né? O que que foi? Ah, é essa mensagem na tela aí. Eu acho que me perdi muito. Foi mal, Sampa, mas é porque... Acabou comigo, bicho. Não tem jeito não aí. Ah, é aí. Pensei que era só eu que ficava rindo. O que que... Ih... Ih... É o Marquinhos, Sampa. Gente, eu queria falar não, mas é o Marquinhos, Sampa, tá? Quando começa assim, ó. Ó, fechou. Técnico anunciado, Marquinhos, Sampa. O Itaí vai soltar agora, daqui a dois minutos. Obrigado. Eu queria contar uma fofoca aqui. Segundo o Felipe Calixto, ele apostou 50 pílulas com o João Gabriel, que tá na live ouvindo, que o Goiás ia contratar um técnico até quinta. Aí ele falou, ô, João, que é pra você pagar o Felipe, viu? O Felipe mandou você pagar ele, dizendo ele que o técnico tá fechado. E eu pus aqui que tá fechado, mas, assim, fontes obscuras. E eu tô perguntando se é o Marquinhos Santos. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai nem pegar o segundo desemprego, então, o Marquinhos Santos. Vai não, vai não. Já vai assinar a carteira de novo. Não vai nem na caixa, então. Mas eu gosto, hein? Eu gosto desse nome, acho bom. A ideia de jogo dele me agrada. Gosto. Se vai dar certo, é outra coisa, né? Melhor ou pior que o... Jair Ventura? Rapaz... Eu ainda ia no Jair, mas eu não desprezaria o Marquinhos Santos, não. Entendi. Eu ia no... Eu ia... Eu vou explicar, né? Eu já ia, eu ia pela questão que o Guilherme falou aquela hora. Ele sabe muito bem montar o time com o que tem, né? Defensivamente, o time dele joga... Não é surpresa pra ninguém, né? Joga por uma bola. E na atual situação que o Goiás tá hoje, é isso que a gente precisa. Parar de perder primeiro, pra depois começar a pensar em ganhar. Era... É, não sei. O Pedro Goiás bate aqui... Bate aqui bem no rim agora. Ele bateu bem no rim. O América Mineiro perdeu o treinador e já está prestes a anunciar outro. O Atlético Paranaense o mesmo. E aqui, essa morosidade. Qual que é a dificuldade de enxergar ali, em volta, que não tem que ficar interino a vida toda? Né, William? Querer, né? Lá no América, eles estão no Libertadores. O Atlético Paranaense... Por isso que eles estão no Libertadores. O América Mineiro tá no Libertadores. Por causa disso. Futebol é coisa séria. Não brincam em serviço. Eles sabem lá que no meio dessas competições, dois, três dias, faz muita diferença. Muita diferença. Entendeu? O Goiás tá amoroso, hoje é segunda, vai anunciar o cara terça, pro cara chegar a quarta, pra trabalhar a quinta. pra desculpa, tá prontinha, não deu tempo de trabalhar ainda. É.